Cozumel é uma ilha do mar Caribenho, próximo a Cancún e a Riviera Maya. Esse é o nosso destino de hoje aqui no México. Mais um dos passeios aqui no México, a gente está em Playa del Carmen e a gente vai fazer um passeio muito legal aqui em Cozumel, em Cielo e vai parar no Playa Mia, que é um parque aquático muito bacana e você me acompanha. Aqui na Playa del Carmen, pegamos um ferry boat para a ilha. Esse aqui é o ferry. Lá em cima é aberto, está cheio de gente, pessoal que gosta de curtir um pouquinho, mas assim, tem uma vista bacana, mas está bastante quente hoje. Então aqui dentro, olha só como é, um ar-condicionado super confortável. Daqui a pouquinho a gente vai chegar em Cozumel para pegar o catamarã para ir para os nossos passeios. Agora daqui a gente pega o catamarã e vai para... Nós já estamos em Cozumel, na verdade, e aqui a gente vai fazer os passeios. Isso. Agora vamos fazer um recorrido pela Bahia, uma hora aproximadamente, e depois vamos fazer o nosso primeiro mergulho, que é o nome do Colômbia, um dos melhores antecipios. Vamos ficar uns 45 minutos em Colômbia e depois vamos ao lugar espetacular que é o Cielo. Cielo. Então tá. Então vem com a gente. Bom, a gente chegou do ferry. Agora a gente está pegando o catamarã e a gente vai começar os passeios. Colômbia é o Cielo e a gente vai para a Playa Mia. Gente, olha só que legal. Olha a cor desse mar. Ali a gente vê os cruzeiros, a gente já está em Cozumel. Esse lugar é maravilhoso, né? Aqui a gente vai navegar mais ou menos uma hora, até chegar na primeira parada que é em Colômbia. Tem muitos corais, a gente pode fazer snorkel. Imagina a cor da água lá. Deve ser maravilhoso, né? Porque se aqui já é bonito, imagina lá. No catamarã, vemos a beleza da orla e podemos tomar um banho de sol enquanto rola a deliciosa música caribenha. E a primeira parada não deixa a desejar. O local é lindo. Pegamos nossos equipamentos para mergulho. A colete salva-vidas e boias, o que torna tudo muito seguro. Até para quem não sabe nadar. A água é tão limpa e transparente que podemos ver o fundo do mar. São 40 minutos de diversão que passam muito rápido. E logo a gente já está de volta ao catamarã para a nossa segunda parada. É o Cielo, um lugar paradisíaco que tem esse nome pelas estrelas do mar que vivem aqui. Aqui você pode ficar à vontade, pois é o Cielo. É um banco de areia um pouco distante da praia, mas que não passa de um metro e meio de profundidade. Bom, depois da gente conhecer um pedacinho do paraíso aqui em Cozumel, a gente veio para um lugar super bacana, a Playa Mia, né, André? Isso. Playa Mia é um beach club. Eu posso garantir que é um dos melhores clubes beach que tem em todo Cozumel. Bom, aqui a gente vê que tem vários atrativos, né, desde o espaço para aquelas pessoas que querem curtir um pouquinho a praia, essa água maravilhosa que eu já estou vendo daqui, tem almoço, tem barraquinhas, lojinhas, né, e tem várias atividades, né, quem quiser fazer jet ski, bicicleta, caiaque... Sim, está tudo incluído, tem aqueles caiaques, tem a bicicleta para andar no mar, tem na parte de atrás aquela ilha flotante, onde o pessoal pode garantir que se diverte como criança, né. A gente vê que os brasileiros realmente adoram o México, vêm para cá mesmo, Cancún, Riviera Maya, e aqui é legal que além de você poder contemplar as belezas naturais, você também pode se divertir, né, e aqui é um lugar certo, que aquela família pode trazer as crianças, tobogã, tem muitas coisas legais. É isso mesmo, o parque está pensado precisamente para a família, né, para tanto crianças como adultos possam curtir ao máximo. E aqui é assim, você tem que fechar um pacote e está tudo incluso, ou você pode contratar serviços particulares também? Aí é fechar um pacote, né, já no pacote já tem tudo incluso, tá, bebida, comida, praticamente tudo, né, o único que quando você compra o pacote que não inclui no parque são os equipos motorizados, né, como o Whale Runner, temos para sailing, massagens, esses que são opcionais. Bom, o lugar é maravilhoso, então a gente tem que convidar os brasileiros para que venham desfrutar um pouquinho aqui. Venham prontos, a gente está aguardando aqui por vocês, tá? É isso aí, o programa continua por aí. No final de nossa viagem, ainda podemos ver um show de luta de espadas em um barco pirata. E nos convidam para a próxima rodada, mas precisamos descansar para amanhã, onde vamos conhecer a famosa Praia Roboche. Te aguardo na próxima e última parte do nosso especial aqui no México. Até lá!